Você adora, Yahweh, você adora, Yahweh, você adora. Você adora, Yahweh, você adora, Yahweh, você adora. Yahweh, você adora, Yahweh, você adora, Yahweh, você adora. Você adora, Yahweh, você adora, Yahweh. Você adora, Yahweh, você adora, Yahweh. Você adora, Yahweh, você adora, Yahweh. Deus adora, Yahweh, você adora, Yahweh, você adora, Yahweh, você adora. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Eu adora, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Eu adora, Yahweh, Yahweh. Eu adora, Yahweh, você adora, Yahweh. Eu adora, Yahweh, você adora, Yahweh. Eu adora, Yahweh. Eu adora, Yahweh. Eu adora, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. 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 Todos os anjos s'assem de terra L'univers foi sua majestade Chante a glória, a puissance Força e louça A l'agneira, a l'agneira Ibolê Todos os anjos s'assem de terra L'univers foi sua majestade Chante a glória, a puissance Força e louça A l'agneira, a l'agneira Ibolê Todos os anjos s'assem de terra L'univers foi sua majestade Chante a glória, a puissance Força e louça A l'agneira, a l'agneira Ibolê A l'agneira Ibolê A l'agneira Ibolê Nós os anjos do Senhor, Dê-de-de-de-de. L'univers, L'univers, Sua majestade, Chante o glória, Chante o glória, E puissant, Fosse, Fosse e louvão, Para a nia, Para a nia, Imole, Les ténêmes, Les ténêmes, Amém. 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 Kalé, qual é a múm que dorme? Dormí mais loin. Amém. 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 Chante-moi. Amém. 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 Me batem-me, eu me digo merci, merci. Problemas ou não, Bom Tieno? Problemas ou não? Me batem-me, eu me digo merci, merci, Seigneur, merci. Me batem-me, eu me digo merci, merci, Seigneur, merci. Me batem-me, eu me digo merci, merci, Seigneur, merci. Me batem-me, eu me digo merci, Seigneur, eu me digo merci, Seigneur, eu me digo merci, Fo me ta comibidum, Tum, 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 tav, ев, om vel ouji, Fo me ta comibidum, Fo me ta comibidum, Tum, 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 tav, amen. Lê me songe, lê me songe Hey, degajo! Femme dê lê vêm, femme dê lê vêm Ou me fe louranjim Femme dê lê vêm, femme dê lê vêm Ou me fe, gade, lê vêm bavalet, lê vêm copi Simba da loure, je simba da loure Conem da e gra Lem sonje, sonje O cheise, na simitial de Brom Na fatral de Brom Comta Goubido, dom, dom, de Brom O mvel ou anji Comta Goubido Est-ce qu'on sublime, est-ce qu'on sublime Est-ce qu'on sublime, ne lève aussi Simba da loure, je simba da loure Tu batta Lève sonje, s'il te lève Conem da lève, promta lève Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Deixar-me, parce que é Jesus Chita-se o torno Je não mudo desavou Parce que é Jesus Deixar-me, 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 parce que é Jesus Tchau, tchau. Hã? Fã morreu Fã morreu Bá, ju Gangue O capital foi Fã morreu O capital foi E o pai mamãe, o papai, o freio, o sérgio, o mãe, o babãe Eeeeeee Seba muito a passei, seba muito a passei Mãe no pano, o papai, o frio, o sérgio, o papai O papai, o papai, o mamãe O papai, o freio, o sérgio, o papai O papai, o papai, o bravo Nunca morri não 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 Nunca morri não